No jogo, Maicon cruza para Rincon, que de cabeça marca o primeiro gol. Marcílio Dias, 1 a 0. A Chapecoense parte para o ataque e oferece risco para o time de Itajaí. Tony acerta a trave. No segundo tempo, a equipe do Oeste perdeu o lateral Charo, expulso depois de cometer uma falta na saída de bola. Rodrigo Couto cobrou, mas quem ampliou o placar foi Leandro. Marcílio Dias, 2 a 0. Minutos depois, Cleverson fica na cara do gol, tem a chance de diminuir, mas o goleiro Márcio salva. O marinheiro parte para cima. Maicon passa para Leandro e depois é derrubado na área. O árbitro marca a pênalti e expulsa o goleiro Juliano. Aos 22 minutos, o próprio Maicon faz a cobrança e marca 3 a 0 para o time de Itajaí. Logo em seguida, Rodrigo Couto comete uma falta dura em cima de Silvio. E também é expulso. Só no finalzinho, aos 43 minutos, Nilson da Chapecoense diminui o placar. Fim de jogo, Marcílio Dias 3, Chapecoense 1. No campo de defesa e vai lá na linha de fundo e faz uma baita de uma jogada. E deixa o seu Valdanes sozinho, dentro da pequena área. É só fazer, meu filho. E o cara fura em bola. Isso aí estava 1 a 0 para o Marcílio Dias. Olha outra aí, mais uma jogada. Aí o Charo, que até estava bem no jogo, toca para o Cleverson, para o Rogério. Pelo amor de Deus, o Rogério, com preguiça.